No Cordel Sanfone e Viola desta semana, o poeta Paulo de Taço recebe o cantor e compositor Edilson Barros para conversar sobre sua carreira no ramo da música e falar também sobre sua vida pessoal. Não perca o programa! É neste domingo, às 9h05 da manhã, no canal 180 da Brisa Net. Esta é uma parceria com a TV Câmara de Fortaleza. Legenda Adriana Zanotto